Um passo só Precisas crer que por ele és querido E por amor a tua vida quer salvar Um passo só mudará a tua vida Um passo só, um passo só Verás então que Jesus já te esperava E por ti ainda chorava Recebendo o seu perdão Um passo só, meu irmão, um passo Um passo só Um passo só Verás então que Jesus já te esperava E por ti ainda chorava Recebendo o seu perdão Não precisamos ter medo E nem receio Não, não Um passo só Não precisa ter receio Jesus agora mudará teu coração Venha depressa Pois tua alma está aflita Passa um passo E receberás perdão Um passo só Mudará a tua vida Um passo só Um passo só Um passo só Um passo só Verás então que Jesus já te esperava E por ti ainda chorava Recebendo o seu perdão Oh, aleluia, glória a Deus Oh, aleluia, glória a Deus Oh, aleluia, glória a Deus Eu vou ouvir